Oiê gente, tudo bem? Como prometido, neste vídeo eu vou falar sobre o treinamento da AeroAuPair. Deixa eu falar uma coisa rapidinho antes, que eu já vi muita gente com dúvida. Quando você for embarcar, não vai ter ninguém da CI lá no aeroporto pra te ajudar, pra te acompanhar. E também quando você chegar em Nova York, não vai ter ninguém da AeroAuPair pra te ajudar. Então é você sozinha. É claro que a AeroAuPair vai te mandar as instruções pra quando você chegar lá. Eles também mandam um voucher pra você usar no transporte do aeroporto até o hostel. E aí é só assim, você chegou lá no aeroporto, você passa pela fila da imigração. Aí lá eles vão fazer uma pequena entrevista de novo. Não precisa se preocupar porque você é AeroAuPair, então é só você entregar os documentos, tudo certinho. Por favor, não esqueçam o DS-2019. Não esqueçam de trazer, porque esse é o documento mais importante. Então não esqueçam, passaporte com visto e o DS-2019. Sem ele você não entra nos Estados Unidos, então não esqueça, por favor. Enfim, depois que você passa pela imigração, você vai pegar suas malas, aí vai passar pela fila da segurança. O policial vai perguntar se você trouxe comida, tal, aí você fala que não. Uma das brasileiras que estavam comigo trouxe metade da mala só de doce, de cocada, de pé de moleque, de paçoca. Mas você tem que falar que você não trouxe, né? Depois disso, você sai lá no saguão do aeroporto, vai ter um balcãozinho de informação. Esse aeroporto que eu tô falando é o JFK. Eu acho que todo mundo desembarca no mesmo aeroporto. Chegando lá, você mostra esse voucher pra moça e pede o shuttle. Aí você fala que esse voucher é o pagamento. Se você não falar, ela vai cobrar de novo. Então aí eles vão dar um papelzinho. Esse papelzinho aqui que tá escrito pagamento, voucher, tal, tal, tal. Então se tiver escrito cash, você vai ter que pagar. Então cuidado, hein? Aí é só você apresentar depois o papel lá, esse papelzinho lá pro motorista e pronto. Aí ele vai te levar até o hostel, onde é o treinamento da EuroPair. Então vamos falar do treinamento da EuroPair. Que é assim, ou você ama ou você odeia. Depende do seu ponto de vista. Tem gente que não gosta muito porque não é um hotel, é um hostel. Então assim, é um albergue. Não é um lugar assim muito bonito. Não é cinco estrelas, lógico. É meio velho. Então tem gente que não gosta. Mas pra mim tava ótimo. Eu não vi defeito nenhum. Tava confortável. E o melhor de tudo é que ele é no centrão de Nova York. Ele é do lado do Central Park. Você atravessa a rua, você tá no Central Park. Pertinho da Times Square. Pertinho de um monte de loja legal. Então você tá lá no meião do paraíso. E o melhor da EuroPair é que você não tem horário pra voltar. Você pode ficar passeando. Contanto que você esteja na aula no dia seguinte, bem cedinho. Porque a aula começa bem cedo. Chegando lá, então, no hostel, eles separam a gente pela região que a gente vai morar. Então, por exemplo, as duas brasileiras que estavam comigo, elas ficaram no mesmo quarto porque aqui elas moram perto. E eu fiquei com uma alemã que ia morar em Virginia e eu moro em Maryland. Então não tinha ninguém que mora no mesmo estado que eu. E ela era a mais próxima, então eu fiquei com ela no mesmo quarto. E os quartos são divididos de dois em dois. Pelo menos todos que eu vi, todas as minhas que eu vi, ficaram duas meninas num quarto. E o banheiro, tinha um banheiro no andar e assim, compartilhado com todo o andar. Tinha três vasos sanitários, três pias e três chuveiros. E por isso que tem gente que não gosta porque você tem que sair do seu quarto pra você ir no banheiro e tal. Não tem um banheiro dentro do quarto. Mas enfim, isso daí é o de menos. Muita gente tava preocupada porque, ah, como que eu vou secar meu cabelo? Será que eu tenho que levar secador de cabelo? Não precisa, gente, porque lá no hotel tem um andar, se eu não me engano é o terceiro, não tenho certeza. Aqui você entra, tem um monte de mesa com espelho e secador de cabelo. Então você pode ir lá à vontade. Nesse mesmo andar tem uma parte que é só de chuveiro, então tem um monte de chuveiro. Se lá em cima tiver ocupado, você desce lá embaixo e... Desce lá embaixo, lógico. Você desce e usa o banheiro de baixo. E toalha também à vontade. Nesse andar aí que eu falei, tem um lugar lá que você pode pegar toalha. Não é proibido, gente. Pode ir. A gente sai domingo de noite do Brasil e chega segunda de manhã lá. A gente chega mais ou menos umas oito horas. Mas a gente demorou pra caramba pra sair do aeroporto e tal. Até a gente chega no hotel a meio dia. Aí a refeição de segunda-feira, do almoço, ela não é inclusa. Então você tem que procurar alguma coisa pra comer por lá. Mas você vai estar em Nova York e tem dezenas de opções, centenas de opções. Tem as melhores pizzas lá. A gente comeu pizza. Uma pizza maravilhosa. Aí esse dia, segundo, você pode passear à vontade. Porque o segundo é o dia que tá todo mundo chegando. O duro é que você vai estar sem internet no celular. Então tenta baixar um aplicativo que tem mapas offline. Então aí você pode andar lá à vontade e não se perder. Mas não vai precisar de internet. Então essa é uma dica. Aí de noite tem uma pequena reunião. Aí nessa reunião eles dão um lanche. Deram um subway pra gente. Foi ótimo. A gente conheceu todas as meninas que já estavam lá. Que tinham acabado de chegar. Eles explicam um pouquinho de como que é e tal. Como que funciona. Eles dão esse papel aqui. Eles dão uma pastinha. Deixa eu mostrar bem assim. Tá meio amassado. Eles dão essa pastinha. Aí dentro tem todo o que a gente vai fazer cada dia. Tá total. As instruções. Nome do restaurante. Aí também eles dão esse papelzinho aqui. Que é isso daqui que a gente vai usar no restaurante. A gente põe o nome e a data. Esse daqui é o do café da manhã. Mas eles dão um pro café da manhã. Um pro almoço. E um pro jantar. O restaurante chama Old John's Dinner. E ele é um pouquinho longe. Você tem que andar uns 10, 15 minutos. Mais ou menos. Mas é um lugar super gostoso. Eu adorei. Bem aconchegante. E chegando lá você apresenta esse papelzinho. Aí eles vão falar. Fica à vontade e tal. Aí tem tipo um bufezinho. Aí tem lá as comidas pra gente se servir e tal. O prato. Você pede a bebida pra eles e tal. E é tudo à vontade. Você pode comer o que você quiser. Eu já ouvi falar que nos treinamentos antigos. Era uma padaria lá perto. Não sei se era atravessando a rua. Alguma coisa assim. Você tinha que circular o que você queria. E você tinha aquilo. E era aquilo. Mas agora não. Você tem lá o bufê. Você pode pegar o tanto que você quiser. Se você quiser repetir. Você pode. Então é assim agora. Tá gente. Eu vi gente reclamando da comida. Gente. Eu vi gente que não gostou. Pra mim tava perfeito. Porque eu como de tudo. Eu não tenho frescura com comida. Então pra mim tava ótimo. As aulas começam no segundo dia. Então como eu disse. Deixa eu falar de novo pra deixar claro. A gente chega na segunda de manhã. O dia é livre. Aí a gente tem uma pequena reuniãozinha. À noite. E no outro dia de manhã. Já começam as aulas. Aí de sete a oito da manhã. É o café da manhã. Então de sete a oito da manhã. Você tem que ir lá no restaurante. Pra tomar café. E oito horas você tem que estar lá no hostel. Pra você assinar e tal. E começar as aulas. Aí o almoço é de meio dia. Quinze até uma e meia. Também no mesmo restaurante. Aí depois você tem aula. De novo. Até seis da tarde. Onde tem a janta. Aí no terceiro dia também a mesma coisa. E depois de noite. No terceiro dia. Tem o tour por Nova York. É lindo gente. Essa é a hora que cai a ficha. De que você tá lá. Porque assim. A gente chegou. Aí a gente falou. Nossa. Nem parece que a gente tá aqui né. Parece que é outro lugar. Sei lá. Não pensei que era assim né. A gente fica assim. Meio abobada. Mas na hora que você faz o tour. Aí o cara apresenta lá. Os monumentos. Fala o que que é. Tal, tal, tal. Na hora que ele entra na ponte. Aquela ponte do Brooklyn. Na hora que ele passa lá. Que você vê a cidade inteira. Aí você fala. Nossa. Agora eu tô em Nova York. Aí você fica. Cookie. Sorry gente. Cachorrinha. Tá latindo. Mas enfim. É muito lindo. Eu vou colocar o vídeo. Pra vocês verem. Eu vou tirar o áudio. Porque no áudio eu tô. Ai que lindo. Blá blá blá. Porque no áudio eu tô escondendo. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E mais um livro Esse livro aqui não usa na aula não Mas esses papéis aqui usa Na provinha a gente não pode usar esses papéis Mas a gente pode usar as anotações que a gente fez Então quando você conseguir Você anota algumas coisas Porque daí você vai poder usar Mas esse daqui não pode usar E também no último dia A gente tem duas apresentações Uma delas é sobre as idades Daí assim, elas que vão Te separar lá Aí a gente faz uma apresentação Sobre os dois anos de idade Três anos, quatro anos, cinco anos Mas é coisinha simples Elas dão os papéis aqui É só a gente falar sobre cada idade Por exemplo, quatro anos de idade Dá pra falar como que é o desenvolvimento físico Por exemplo, uma criança de quatro anos Consegue pular em um pé só Consegue correr Pular obstáculos com facilidade Coisas assim, sabe Coisas simples E aí depois tem a apresentação do país Aí como éramos três brasileiras Aí a gente fez lá a apresentação Aí eu tinha levado no meu computador Daí a gente mostrou fotos de pão de queijo Fotos de brigadeiro Fotos de farofa Fotos de pão de sal Pão francês Umas comidas assim, sabe Foi super legal Porque essa é a parte mais legal Que todo mundo dá risada Aí tinha uma chinesa Que tava sozinha, coitada E a apresentação dela Foi impecável Tipo, ela sozinha Ela fez uma apresentação linda Ela até cantou Ela tava vestida com aquelas roupas De chinesa e tal Daí ela cantava Fazia assim Coisinha lá e tal Ficou muito linda E a voz dela é maravilhosa E a nossa, a gente ir lá Mostrando foto de comida Mas foi super legal Outra coisa também Que eu já vi gente perguntando Se depois do treinamento Como que a gente vai pro aeroporto Pra poder ir até a família Eu já ouvi gente falando Que você tem que se virar Mas não, gente A Euroopair se encarrega De te deixar lá No seu aeroporto Certinho Então eles vão colocar Os papéis Porque nem todo mundo Vai pro mesmo aeroporto Então eles separam As meninas De acordo com Seus voos e aeroportos Então eles separam E colocam lá Um papelzinho Aí você vê lá O horário que você tem que sair O horário que você tem que estar pronta Porque no dia seguinte Já é o dia que a gente vai Pra host families E geralmente é bem cedo Eu vi gente saindo Cinco horas Eu saí mais tardinho Tipo, eu saí oito horas Pro meu voo sair Se eu não me engano Duas horas da tarde Mas como Tinha gente que ia Pro mesmo aeroporto que eu Mas que ia sair mais cedo Então eu tive que ir junto Porque eles não iam Me buscar lá de novo Aí você vê lá Os horários certinhos Eles vão te instruir E aí você vai pro seu aeroporto Ah, uma coisa que eu ia falar Tenta colocar Todas as roupas Que você vai usar No treinamento Põe na mala de mão Foi isso que eu fiz Porque daí você não tem Que ficar abrindo mala E depois no final Fechar Aí que assim Você faz a mala Aí você abre a mala Você nunca vai conseguir Colocar lá dentro Do jeito que você colocou Sempre vai ter alguma coisa Que não vai encaixar E vai ficar A mala vai ficar difícil De fechar Então Leva tudo na mala de mão Eu levei tudo Não tive problema nenhum Foi bem mais fácil Uma coisa que eu lembro Eu quero ver se foi só eu O chão de lá treme É a mesma sensação de terremoto Porque eu já morei no Japão Então Eu já passei por vários terremotos E pra mim toda hora Eu achava que tava tendo terremoto Aí eu pensei Nossa Aqui em Nova York tem terremoto Assim direto? Porque pra mim era terremoto Mas assim O chão gente Treme toda hora Agora eu não sei se é metrô Passando lá embaixo Ou o que que é Eu vi várias meninas falando Ai tô com tontura Mas não era tontura Era o chão que tava tremendo Aí eu quero ver Se vocês forem Forem pra lá Fazer treinamento Vocês me falam Se o chão tá tremendo Ou se eu tava doida Mas resumindo O treinamento Eu adorei Apesar do lugar ser Simples Não ser assim Cinco estrelas Ser um pouco velho Ter um pouquinho de cheiro de mofo Principalmente na sala Que a gente faz as aulas E elas ligam Aquele ar condicionado Gente do céu Elas ligam Muito gelado Eu não sei agora No inverno Mas quando a gente foi Tava começando o calor E elas ligaram Muito gelado As professoras São muito legais Elas falam Muito rápido Então tem que prestar Bastante atenção No primeiro dia Minha cabeça doeu De tanto que eu fiquei Focada Prestando atenção Tentando entender Tudo que elas falam Porque elas falam Muito, muito, muito rápido Eu lembro que tinha uma Que chamava Liza E uma que chamava Liza E tinha uma outra Lá que eu não lembro o nome O pessoal do hotel É super legal também O pessoal do restaurante Os clientes Que vão no restaurante O restaurante É aberto Para as outras pessoas Então Às vezes a gente Estava comendo lá Daí o pessoal perguntava Ah De onde que vocês são Que língua que vocês estão falando O que que vocês estão fazendo aqui Aí a gente falava Que ia ser au pair Que a gente estava Fazendo treinamento Aí eles perguntavam Onde que você vai morar Depois Tal Pessoal super bacana Super curioso Querendo saber Da gente E tal Achei super legal lá Onde eu achei O pessoal mais assim Receptivo Foi lá em Nova York Outra coisa também Que é bom no treinamento É que É do lado do Central Park Pertinho da Times Square E você não tem horário Para voltar Você pode sair Você ganha o tour De graça Porque tem agência Que não dá o tour Você tem que pagar Mas a euro pair Dá de graça Então é ótimo Enfim Eu adorei Tem gente que não gostou Por causa do lugar Por causa da comida Mas aí vai de cada um A gente está aqui Para aproveitar Todas as mínimas coisas Ok? Então é isso Vejo vocês no próximo vídeo Tchau Tchau